É dia do seu direito e quem está conosco hoje aqui é o economista Bruno Samaiô, nos ajudando, né, Luquinha, a planejar aí os pagamentos do começo de ano. Vamos fazer as contas? Tem o quê? Tem IPVA, IPTU, DPVAT, imposto de renda, material escolar, matrícula, matrícula, escola, faculdade, academia, de tudo. Aí o dinheiro já foi, né? Tudo, né, Luquinha? Tem isso agora, dinheiro, tem? Será que tem para pagar tudo isso? Como que a gente faz sem D, né? Olha que pergunta bacana que o nosso amigo mandou por vídeo. Então, boa tarde a todos. Eu sempre vejo falar que precisa investir, que a gente precisa guardar um dinheiro, mas por onde eu começo? Me ajudem aí, qual é o primeiro passo? Totalmente leigo, não entendo nada de investimento. Qual é o meu primeiro passo? Por onde eu começo? Valeu, meu amigo, porque realmente a gente que não é muito da área, acha que é difícil escolher ou que também é só para quem entende muito, mas não, é para todo mundo isso. O último programa que o Bruno teve aqui, a gente deu uma sugestão. Vê se cumpriu esse ano, vai, Bruno. Faz um dicionário fácil do economismo. Economismo, né? É, o que é, né, Luquinha? Na verdade, a maior dificuldade das pessoas, na verdade, são os termos, né? É, muito complicado. Isso que, e respondendo a pergunta, o primeiro passo é colocar na ponta do lápis, né? Na ponta do lápis é um ato figurativo, mas se você gosta de planilha, ah, eu gosto de aplicativo do celular, existem aplicativos. Se você gosta de papel, faça no papel. Você precisa colocar na ponta do lápis quais são suas contas, qual é a tua renda, qual é o seu planejamento do ano. É, eu brinco e costumo dar um exemplo assim, quando eu vou sair de casa e eu não sei para onde eu vou, eu jogo no Waze e eu vejo quanto tempo leva. E aí, sim, eu sei para onde eu vou. É a mesma coisa para a nossa vida financeira. Tá, mas qual é, assim, para quem é leigo, eu sou leiga também, viu, meu queridão? Luquinha também é leiga. Mais ainda. Aliás, todo mundo aqui, é tudo leigo. O que a gente faz? Eu quero aplicar. Não entendo nada. O que não é de risco para a gente começar a aprender? O primeiro passo para nós começarmos a aplicar é no tesouro direto, que são títulos do governo através de qualquer corretora. Hoje nós temos N corretoras aí, tem Ex Invest, tem XP, tem a corretora Bradesco, Itaú. É abrir a sua conta, fazer um cadastro rápido e a partir dali você compra o tesouro Selic, que é o investimento que não tem risco. Você tem liquidez. Liquidez é você pode resgatar a qualquer momento e aí a partir desse momento nós precisamos montar o quê? A reserva de emergência. O que é isso? É aquele dinheiro assim, poxa vida, aconteceu um imprevisto. Tá. Eu tenho um dinheiro enguardado. Tá. Esse recurso nós precisamos ter e depois você faz. Mas esse daí guardaria no tesouro direto? No tesouro direto, no tesouro Selic. Esse dinheiro fica ali, então. Fica ali. E saca a hora que quiser, mas paga imposto de renda sobre ele ou não? Sobre o rendimento. Sobre o que? Sobre o que você teve de rendimento. Aí pagou no imposto de renda. Ok, então. Bom, bora falar dos impostos que nós temos aí. Tá chegando perguntinha pelo WhatsApp que eu tô vendo aqui, né, Luquinha? É, na verdade, até comentar que o nosso querido até brinca e faz. Eu vou puxar uma pergunta sobre o que ele falou. Ele fala assim, eu ganho pouco, mas sou feliz. Ai, que lindo. Que ele tenha poucos amigos, mas são sinceros também, né? Mas quando a pessoa acha assim, eu não tenho dinheiro pra investir, eu não tenho dinheiro pra economizar. Como que a gente organiza, de repente, esse pouco pra querer renda? Às vezes a gente acha que, ah, pra aplicar no tesouro, né? Eu preciso de mil reais. Não? Quanto? Trinta reais. Já começa a aplicar. A partir de trinta reais você já consegue fazer esse investimento. Agora vamos voltar a falar sobre os impostos de começo de ano. Eu tenho um dinheirinho certo pra pagar o IPVA, mas eu tenho o IPTU pela frente. O que que eu pago? O IPVA ou o IPTU? É como se... Um dos dois. E aí? O que que eu faço daqui? É como se eu tenho aqui o IPTU, eu tenho o IPVA. Você tira aqui, o outro cai. Sobe, o outro cai, né? Querer a gente não quer pagar nenhum. Mas a gente tem que, né? Tem que pagar. Querer não é poder, né? É, não. Nem sei. Nessa situação, acredito que olhando pro IPVA, eu, Bruno, sou uma pessoa que precisa utilizar meu carro, eu preciso sair e viajar, eu preciso trabalhar. E hoje, radares inteligentes a todo e quanto é lugar, né? Sim, a placa pega. A placa pega, tô bonitinho ali com o meu IPVA atrasado, tchau, estaciono, vem um guincho e leva. E leva. O que antes a pessoa dependia do tcham, né? Ter um guardinha lá anotando. Agora não, agora os radares são inteligentes. Atenção, gente. Licenciamento e IPVA atrasado, o radar inteligente denuncia. Então, atenção. É aquele que vai sair muito caro lá na frente. É, perde o carro ou se não perde, perde é assim. O custo pra tirar, né? É, enquanto você não tira, tá lá o carro. Tá lá. E mais a multa do pátio, né? Então, IPVA é melhor primeiro. Vai pro IPVA e dá um jeito. Vamos buscar uma segunda renda, vai buscar os créditos, um crédito consignado. Se for funcionário e tiver aquele desconto em folha, tentar buscar crédito barato. Porque não adianta também usar meu cheque especial, cartão de crédito e aí vem a bola de neve. Ok. O Fernando tá na linha, é isso? É isso, vamos atender? Alô, boa tarde. Oi, boa tarde. Oi, meu amigo, tudo bem? Eu tô, e você? Certinho. Obrigado pela participação em companhia aqui com a gente. Tem alguma dúvida? Sim, na verdade, eu cheguei agora e liguei o programa, não sei se ele já respondeu sobre isso, mas se respondeu, ele vai confirmar e responder novamente pra mim saber, né? Eu sei que o governo cortou aí os juros de cartão, cheque especial, parece que baixou pra 8% aí ao mês no máximo. Com isso, os bancos estão querendo dar a volta por cima, em cima da gente, pra cobrar uma taxa e essa taxa que os bancos querem cobrar na conta da gente pra permitir que a gente use o cheque especial, é válido, é legal, eles podem cobrar ou isso aí é ilegal? Como que a gente pode fazer pra ficar isento disso aí? Um abraço a todos e obrigado, viu? Obrigada a você, muito obrigada. Boa tarde, boa pergunta, é um assunto que está muito em alta no momento, né? Já foi aprovado, né? Então, os bancos vão cobrar 0,15%, um percentual do seu cheque especial, você usando ou não. Alguns bancos não aderiram isso e outros bancos aderiram. Como eu faço pra não ter essa cobrança? É ter um cheque especial no valor ali abaixo de 300 reais. Que aí não tem cobrança. Aí não terá essa cobrança. E ou cancela o cheque especial, que você já corta o mal pela raiz também, né? Exatamente. Eu fiz uma pesquisa, viu, Fernando? Eu tô vendo o banco que não aderiu a isso pra trocar de banco. Aí vem o gerente, chora, mas fica aqui e fala, não, vocês estão cobrando, então eu não quero mais ficar aqui. Eu vou pra uma outra instituição que não me cobre essa taxa. Então, é de repente fazer esse exercício de consumidor pra gente defender o nosso direito também, viu? Excelente pergunta, muito obrigada. Bom, virando um pouquinho o assunto. Você tem criança pequena em casa? Você tem. Você sabe quais são as dicas de segurança pra evitar qualquer tipo de problema com a energia elétrica com o seu filho dentro de casa? Minuto Energia com a EDP. Olá, é o Roberto da EDP e vamos trazer novamente pra vocês algumas dicas de segurança, principalmente em residências que têm crianças. Sônia, eu percebi que as tomadas aqui estão com proteção, que é bastante importante, você que tem duas crianças, né? No entanto, uma delas está sem essa proteção e pode causar um acidente, um choque. É importante ter todas as tomadas e toda a proteção, porque num descuido seu, essas meninas podem, infelizmente, colocar o dedo nessa tomada e tomar um choque. Sônia, vamos ver o banheiro, se tem alguma prevenção necessária ali? A instalação do chuveiro, a gente percebe que está correta. A fiação, a espessura da fiação está adequada. Existe uma rede exclusiva pro chuveiro que é importante, porque o chuveiro, ele pode aquecer a fiação e causar um curto-circuito. No entanto, está faltando um aterramento e esse aterramento, ele pode evitar um choque elétrico, evitar um acidente que pode ser grave, pode ser até fatal. Então é importante ter o aterramento também pro chuveiro. Sônia, vamos continuar a visita na sua casa? Roberto, tem algum risco a gente mexer no celular, estar carregando, estar ligado na tomada? Boa pergunta, Sônia. Tem risco, sim. É importante não utilizá-lo na tomada. Mesmo nos dias de chuva, ele só é perigoso, porque pode ter algum curto e a pessoa pode ser afetada, gerando algum acidente com o celular. E nos dias de chuva, o risco é maior ainda, que pode ter alguma descarga atmosférica, algum raio, e esse raio pode vir pela rede elétrica até a tomada e danificar o celular e, consequentemente, machucando quem está utilizando. Sônia, obrigado por nos receber. Espero que vocês tenham gostado das nossas orientações. E a Petrobras reduziu hoje o preço da gasolina e do diesel nas refinarias em 3%. Quem abasteceu com álcool deve ficar atento ao cálculo, então, para saber se o combustível é mesmo vantajoso ou não. Então, qual que é a dica? É dividir o preço do litro do etanol pela da gasolina, né? E se o resultado for menor que 0,7, você tem que abastecer com álcool. É, isso baixou na refinaria. Agora não chegou ainda, né? Não chegou, para aumentar, chega no nosso bolso rapidinho, é mais rápido que o Batman, né? A gente deu notícia e já está chegando. Já está chegando. Vamos ver, vamos ver, né? Mas aí também é pesquisa, entendeu? Porque depende do dono de cada posto. Eu gosto de colocar etanol sempre, pessoal, mesmo sendo um pouquinho mais caro. É. Ah, porque o combustível é nosso, né? Eu acho que a gente tem que incentivar, não é verdade? Eu acho que tinha que ser tudo de água. Tudo de água, é que a água está faltando também. Então tinha que ser tudo de sopa. A gente ia andar de bicicleta, na verdade, só, sendo bem sincero, né? Se todo mundo andasse, ia ser bem melhor, né? Enfim, um verdadeiro milagre. O homem foi resgatado após 20 dias perdido no Alasca. A gente já conta para vocês, mas agora aquele momento tão gostoso de carinho. Bom dia, aqui é o Paulo, de Caçapava. Eu assisto todos os dias, eu assisto o programa. Fala para ele mandar um beijo para mim, para minha esposa Tatiana e para minha filha Taeme. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.